Chegou o dia em que vamos falar de The Last of Us Parte 2 e sua versão de remasterização aqui no canal. Graças a Playstation Brasil recebemos o conteúdo bem antecipado para produzir os nossos vídeos e eu agradeço por isso desde já. Se você caiu de gaiato aqui e não sabe do que eu estou falando, a sequência do aclamado jogo de 2013, The Last of Us Parte 2, que originalmente foi lançado em 2020 para a Playstation 4, recebeu o que está sendo chamado de remaster. E para quem não está ligado, um remaster é basicamente o jogo original com melhorias gráficas significativas, palpáveis, notáveis, mas nesse caso aqui em específico, é o que temos aqui? Bom, vamos abordar isso e muito mais nesse vídeo no qual eu te convido a assistir até o final para dar também a sua opinião sobre o assunto e conteúdo, combinado? Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. E seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, você que está sempre aqui acompanhando de pertinho o nosso trabalho. E para você que chegou pela primeira vez, sinta-se à vontade, a casa é sua e saiba que já é muito querido aqui também. Bora falar desse remaster que, desde que anunciado, tem gerado muita polêmica, mas como sempre aqui, ao término do vídeo, é você quem vai nos dar o pitaco final. Bom, pessoal, como falei, The Last of Us Parte 2, em sua versão remasterizada para a geração atual, chega agora no próximo dia 19 de janeiro de 2024. E antes de falarmos sobre qualquer que seja as novidades que essa versão traz consigo, como sempre a gente faz aqui no canal, eu quero já tirar o elefante branco da sala, porque eu sei que a maioria está aqui para saber a respeito disso, e minha opinião quanto a ser ou não ser necessária essa remasterização. Pessoal, desde que anunciado, o título gerou muita polêmica, porque o game original lançou há apenas três anos. Então, sim, eu concordo com todos que dizem que ainda é muito cedo para um remaster, já que o game original é muito atual se compararmos aos gráficos utilizados hoje em dia. Tanto em gameplay quanto a ambientação, modelagem dos personagens e a expressão facial dos mesmos no jogo é tudo muito recente. E se a gente somar isso ao fato de que recentemente o game original recebeu até mesmo um patch para 60 frames na geração presente, então meio que não faz muito sentido uma remasterização. Muita gente ficou extremamente confusa, porque jogos como, por exemplo, Bloodborne, estão há milhões de anos aguardando sequer um patch 60 fps que nunca vem, mas a cada novo ano nós vemos versões atualizadas de jogos como este, que ainda podemos considerar muito novos, muito recentes. E eu estou pontuando bem isso, pessoal, porque antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro aqui que eu sinceramente acredito que ainda não era preciso uma remasterização desse jogo. Todo o conteúdo novo existente nesse game no qual nós vamos detalhar logo à frente poderia ser incluso gratuitamente para todos os que já possuem uma versão do original e seria o melhor dos mundos. Mas se for necessário cobrar, no mínimo seria mais plausível chamá-la de The Last of Us Parte 2 Director's Cut, algo como o Kojima fez com Death Strand, porque isso seria mais aceitável ou melhor visto aos olhos dos jogadores, porque ao colocar o título remasterização, a primeira coisa que todo mundo pensa é um salto gráfico de alguma forma. E eu não estou afirmando, pessoal, que não tenha, não é isso. Certamente eles fizeram algum trabalho de melhoria aqui e os detalhes você pode até estar vendo aí na tela no que está no blog da PlayStation. ou seja, fizeram melhoria quanto a sombreamento, texturas, mas como vocês podem ver ao fundo no comparativo, não é algo significativamente palpável, cara. Você praticamente não nota essas diferenças, né? Principalmente se você tiver, depende do monitor que você tiver, dependendo da TV que você estiver vendo, cara, fica exatamente a mesma coisa. Ou seja, quanto a gráficos, eu sinceramente não vi resultado gritante que realmente me faça chamar o conteúdo de remasterização. Ou seja, se você não atualizar e continuar jogando sua versão de PlayStation 4 no PlayStation 5 com patch de 60 frames, vai continuar lindão, igualzinho está aqui na versão remasterizada e está show de bola, não tem problema nenhum, pode continuar com o seu game na versão de PlayStation 4, beleza? Eu sei que remasterização nem sempre é só gráficos, tá, pessoal? Antes que alguém comente, pô, mas não é, não, eu sei disso, tá? Tanto que aqui a gente vai ter várias coisas a comentar sobre as novidades e tal, mas, como eu disse, a primeira coisa que vem na mente quando alguém fala em um jogo remasterizado é algo significativo no quesito gráfico, né? Vocês estão vendo ao fundo, não é o que rolou aqui. Eu me lembro que quando foi anunciado, né, o remake do The Last of Us Part 1, um monte de gente falou que não era necessário e eu discordo, tá? Se você pegar lá o jogo de 2013, o primeiro lá atrás de PlayStation 3 lá, for jogar ele hoje, com certeza era necessário aquele remake. Agora, uma remasterização, não é remake o jogo novo, tá, pessoal? Uma remasterização do The Last of Us Part 2, eu acho que não era necessário. Faz que nem Cyberpunk fez, meu. Lança lá um patch muito louco 2.0 gratuitamente pra todo mundo, mudando o jogo, trazendo um monte de novidade, né, como o Cyberpunk fez e tal. E já era, mano. Já era, entendeu? Não precisava nem lançar jogo novo, seja Director's Cut ou remaster, não precisava nada disso. Era só um patch mesmo com as novidades e a galera ia ovacionar. Mas é a minha opinião, tá? Já para esse vídeo aqui e comenta comigo qual a sua opinião quanto a isso, tá? Para você, uma remasterização precisa ter melhoria gráfica ou apenas adição de conteúdo? Qual se encaixa melhor em The Last of Us Part 2 Remaster, né? Pergunta sincera mesmo, tá? Eu gostaria de saber a sua visão sobre esse assunto, mas a minha é essa. Esse comparativo que vocês estão vendo faz parte de um vídeo completo que nós fizemos só comparando o gráfico de ambos os jogos para que você possa dar uma espiada logo mais, tá? Pessoal, agora que a gente já tirou, né, o elefante branco da sala, já dei meus pitacos já no início do vídeo, que geralmente eu faço no final, vamos falar sobre os novos conteúdos que a versão remasterizada traz consigo. Mas antes, é importante citar que se você já possui a versão do jogo para a PlayStation 4, você já deve ter notado, já comentei e tal, não é necessário você comprar a nova versão completa, né, full price, porque existe um upgrade para receber essas novidades. O upgrade atualmente ele custa 50 reais e vai estar disponível no lançamento do jogo, ou seja, dia 19, você vai ter acesso a compra e download. Aos que ainda não jogaram o game, caso vocês tenham interesse de comprar a versão da nova geração, ela está custando digitalmente 249 reais e 50. Isso para quem só faz questão de comprar produtos digitais, tá? Porque se você não se importa com isso, né, e até curte uma mídia física, convenhamos que vale mais a pena comprar a versão de PlayStation 4 usada por valores extremamente menores e pagar o upgrade de 50 reais para ter a versão atual, certo? É só uma dica mesmo, tá? O que tem de gente que só quer vender sua mídia física não está escrito, então fica de olho. Por sem conta, aí talvez você pegue os dois e sai jogando o game atual, tá bom? Seu save da versão de PlayStation 4, ele pode ser resgatado aqui para que você não precise começar o game do zero. Foi o que eu fiz e muitos extras foram liberados já que de início, algumas novidades, elas ficam bloqueadas até que você termine o game pela primeira vez nessa versão. Se você já terminou no PlayStation 4, importe o seu save e tudo vai estar liberado para você poder explorar, tá? Quanto aos troféus, eles também serão carregados, não se preocupe. Beleza. O que nós temos de novidade na versão remasterizada? Bom, vamos começar aí falando do ponto mais alto que, ao meu ver, é o modo No Return, né? O modo sem volta que, se você nunca ouviu falar dele, é basicamente o roguelike de The Last of Us Part 2. Esse modo, ele permite que os jogadores escolham personagens específicos que nem foram jogáveis, né? No modo história para vivenciar partidas aleatórias em locais já conhecidos, como, por exemplo, a estação de TV Canal 13, Jackson, entre outros, tá? A questão aqui do nome sem volta é que você não pode morrer, né? Você precisa terminar uma sessão de 5 a 6 confrontos sem morrer porque, no momento que você falhar, mano, você volta do início totalmente cru do jeito que você começou da última vez. Às vezes, pode parecer frustrante, né? E sim, acredite, é sim. Chegar no último confronto, no último boss, munido de várias armas e melhorias que você fez durante o caminho e morrer para começar pelado desde o início é frustrante, sim. Mas a graça está nisso. Aliás, o roguelike é isso, né? Muita gente não curte, mas muita gente curte, né? Eu mesmo, eu me diverti um bocado me testando entre os circuitos e morrendo muito também, claro, né? Vale ressaltar que cada novo recomeço é diferente do anterior, o que é bem positivo, já que não dá aquela sensação de estar refazendo exatamente a mesma coisa várias vezes. A real é que você vai sempre fazer algo diferente, seja no quesito localização em que o confronto se passa, até mesmo inimigos que são postos ali para te enfrentar. De todos eles, os que mais me deram trabalho foram os cachorros, velho. Cara, eu não sei por que colocam cachorro em jogo. Nunca vi um jogo onde o cachorro como inimigo não é um capeta. Mano, não tem como, é impossível. A cada avanço do jogo, o pessoal vai liberando modificadores também para os confrontos, desafios para serem vencidos durante eles e o mais legal, como eu falei no início, é liberar não só novos personagens que não foram jogáveis na história, como também skins específicas para esses mesmos personagens. Nós temos três skins bem legais aqui, por exemplo, para Ellie e para Abby que podem ser utilizados inclusive em novas jogatinas do modo história. Basta fazer os desafios que o Roguelite pede de você, exige de você e elas serão liberadas. Se você sempre quis jogar, por exemplo, com o Joel no The Last of Us Part 2, aqui está a sua oportunidade porque ele é um dos últimos personagens a ser desbloqueado e o seu gameplay também é bem legal. Existem quatro tipos de desafios no modo sem volta. Em resistência, você e um parceiro controlado por Yaa vão se defender de vários infectados que aparecem no mapa. em assalto é você, jogador contra ondas de inimigos que podem ser infectados ou humanos. Captura é o desafio que você precisa arrombar um cofre cheio de mantimentos valiosos que ficam guardados por inimigos. E por fim, o caçado no qual a ideia é sobreviver a ondas diversas contínuas até o tempo terminar. Esse, na minha opinião, é o mais cabreiro. Fora as sessões criadas pelo jogo, é possível personalizar também em sessões, personalizar runs, você mesmo com direito a mudar completamente as mecânicas do jogo, os inimigos, aplicar modificadores diversos que variam desde recarregar a vida ao bater em inimigos corpo a corpo a fazer com que caia até molotovs do céu aleatoriamente. É uma doideira, tá ligado? Mas tudo isso para te dar uma gama maior de possibilidade no modo e te manter jogando ali por mais tempo. De tudo que trouxeram aqui de novo, acho que este é o modo mais atrativo, esse é o maior conteúdo. Existem alguns outros detalhes desse modo, mas se eu contar ou mostrar tudo, perde a graça. Então joga lá e depois me conta o que você achou, se você achou interessante ou não, se te manteve até o final, se você enjoou logo no começo, se você se sentiu frustrado, morrendo pra caramba, eu quero saber a sua opinião. E se você ainda não jogou, me fala também se você tem interesse, se você acha legal, se você é um jogador que não fica cabreiro com jogos no estilo roguelike, ou se você é daqueles que passa longe desse game porque de difícil já basta vida. Então comenta aí. A segunda novidade interessante que eu gostaria de comentar com vocês é sobre as fases perdidas, onde basicamente colocaram aqui três segmentos que foram cortados do jogo final e embora elas ainda estejam trechos em fase pré-alfa, vale a pena conferir porque elas são super jogáveis. É pequenininho, em meia hora, quarenta minutos você faz tudo. É possível habilitar comentário dos diretores e envolvidos no projeto onde eles vão nos explicando o que está acontecendo naquele segmento, o motivo pelo qual ele foi cortado e qual a ideia eles queriam passar com aquilo. Eu achei bem interessante. Fizemos um vídeo completo com todos esses segmentos e no comentário fixado você já pode assistir se você quiser. Embora seja uma coisa que você vai jogar uma única vez presumo eu e depois talvez nunca mais tocar, está lá, é um dos conteúdos novos. Foram adicionados novos trajes para o jogo, é algo que eu sempre gosto. Se tem roupinha o Leo está lá. Eu citei alguns deles há pouco, mas aqui nessas imagens conceituais você consegue ter um vislumbre melhor deles e de outros também. Alguns são resgatados lá no modo sem volta, como eu falei, e outros podem ser comprados por pontos, ponto que você vai ganhando no jogo. Quem joga The Last of Us já está ligado, como sempre foi nos jogos anteriores. Lembrando que essas vestimentas podem ser usadas no modo história, então se quiser mete bronca. Eu particularmente eu jogo e estou jogando esse conteúdo extra mais para conseguir as roupinhas novas mesmo que eu sou desse. Não tem jeito, quem me conhece sabe como é que é. Galera, isso aqui é sensacional. Sério, mano, os caras adicionaram um modo para você poder tocar violão à vontade. É sério, sem qualquer objetivo e tal e você pode tocar o que você quiser. Então, se você conhece alguma coisa de violão, conhece algumas notinhas, alguma coisa, eu tenho certeza que você vai adorar brincar com isso aqui. Basicamente, aquele mesmo esquema que a gente tem no jogo, você escolhe a nota e vai dedilhando ali e tal no controle. Tem várias notas, vários acordes, certo? E aí a L vai tocando. Detalhe, você pode mudar o cenário, tem alguns cenários aqui específicos, Jackson, a gente tem o teatro, a fazenda, a fazenda eu acho bem legal, vou colocar aqui, vem cá, aplicar. aí a gente vai lá pra fazer... Cara, isso aqui, eu confesso pra vocês que eu passei umas horinhas mais ou menos brincando aqui, tá? Detalhe, não precisa ser só a L, você pode trocar pro Joel, olha lá, você toca com o Joel, ou você pode até com o Gustavo Santalala, Santuala, eu apanho pra falar o nome desse maluco, que é o responsável pela trilha sonora, né? É possível, olha que louco, mano. vou voltar aqui pro Joel. Outro detalhe, você pode adicionar efeitos, por exemplo, aqui é o normal do violão, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, sai aqui, ó, é o violão normal, né? O som normal, mas eu posso mudar o efeito, ó, tá vendo? Tem os pré-definidos e eu posso ir mudando aqui também, né? Alterando aqui pra mais, pra menos e tal. Eu vou deixar aqui no padrão. Aí, se você quiser, dá pra você comprar por pontos, cara, olha aí, outros instrumentos. Vou pegar esse violão aqui, vamos ver. Ó, 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 Olha isso aqui, mano, violão ressonador, parece o, aquele do Dire Street. É aquele mesmo. Olha lá, ó, dá pra dedilhar, ou, né, fazer a batida. Guitarra, mano, é guitarra? Não, isso aqui é violão, olha só, que lindo, mano. E aqui, aqui sim é guitarra, né? Nossa, isso aqui foi o que eu mais gostei, mano. Ó, bonitão, né? Aí, o que mais tem aqui? Deixa eu ver. Ah, aqui, dá pra adicionar, mudar a profundidade, coisas mais visuais, né? Por exemplo, Joel no teatro, beleza. Aí, se eu quiser aqui, ó, eu posso ligar. Não sei se vocês estão vendo aí, mas prestem bem atenção nas cadeiras atrás do Joel. Elas vão ganhar um efeito de profundidade maior, ó. E aí, eu posso ajustar a distância correta, ó, tá vendo? Eu deixei tudo embaçado e eu posso, diminuindo, pra deixar só o Joel em evidência, a intensidade. Se eu quiser adicionar algum filtro, ó, eu posso também. Cara, eu achei isso aqui espetacular, sério mesmo. deixa eu ver, ó, esse aqui eu acho que fica, esse aqui eu acho que fica legal, eu vou tirar um pouco a intensidade. E, cara, você pode, meu, tocar o que você quiser, tá ligado? Você só vai escolhendo aqui as notinhas, né? Olha lá, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino, que corria pra porteira e depois vinha me pedindo, ó que o beijo e seu moço quer pra eu ficar ouvindo. Essas são as novidades mais significativas, pessoal. Eu não vou fazer uma análise gigantesca, não, até porque não tem tanto conteúdo pra poder falar e eu não vou ficar aqui, né, gastando o seu tempo, tá? Mas não menos importante, nós temos também, né, toda uma gama de acessibilidade que veio do remake da parte 1, isso é muito importante e eu dou muito valor a isso, eu acho que, o que eu sempre falo, sempre que colocam uma coisinha lá pra alguém que precisa, cara, pode não ser nada pra você que não precisa, mas pra quem tá necessitando daquilo é uma baita parede demolida, então é muito legal, eu dou muito valor e parabenizo todo mundo que faz jogos, né, focando em algo diferente na acessibilidade. Aqui tá lindo igual no parte 1. Nós temos também o modo speedrun e morte permanente, né, pra quem quer se aventurar aí, quem é corajoso, vai lá, mano, vai no morte permanente lá, vai fazer seu speedrun e testar seus melhores tempos. O DualSense, ele tá completamente dentro do esperado, com resposta tátil e gatilhos adaptáveis, fazendo com que cada arma, por exemplo, responda de um jeito diferente. Então sim, pra mim, pessoal, é a versão definitiva de The Last of Us Part 2, pra quem quer um pouco mais daquele universo. Todavia, eu ainda acho que o ideal não seria ter colocado o nome de remasterização. Se vale ou não vale o upgrade, eu acho que isso aí é muito pessoal de cada um, tá? Vai depender muito do quão fã você é, e o quão você pretende consumir, tudo que lançam sobre a saga nesse mundo, tá ligado? Se você é fã, mas você não é algo que eu quero consumir, então beleza, mano, só alegria, né? Continua com a versão que você tá utilizando, economiza cinquentão, e tá tudo bem. Sinceramente, embora nós tenhamos novidades legais aqui, não são novidades que vão me... Eu, Calil, tá? Não são novidades que vão me prender no jogo por mais tempo, pós adquirir todos os cosméticos extras que eu quero, né? Eu me conheço, então eu tô jogando agora pra conseguir tudo aquilo que eu quero e tal, e beleza, vou jogar de novo o game, sei lá, daqui quanto tempo, né? Eu, Calil, eu não pagaria o upgrade agora e esperaria ficar mais barato, porque não são coisas que eu estaria extrema... Que eu estou, né? Extremamente hypado pra jogar e tal. Até porque, por mais que tenha roupinhas novas, né? Até porque não é uma continuação da história, não é uma DLC que avança nos eventos canônicos do jogo, então como eu sou mais pra esse lado aí da lore e tal, eu esperaria uma promoção pra então sim ir lá comprar e pegar as roupinhas que eu quero, testar o jogo e tal. Mas você, me conta, você tá ansioso pra testar o modo roguelite? Você já platinou o jogo, já rejogou várias vezes e tá ansioso pra qualquer novidade que te fizesse voltar pra ele, né? Você gosta de violão, você toca violão, entende os acordes, quer brincar ali com o modo de violão livre ali e tal? Mano, se é o seu caso, vai lá e faz upgrade, tá tudo bem, tá? Por mais que as pessoas digam, ah, não vale, que não sei o quê, porque, mano, velho, você é dono do seu dinheiro e faz com ele o que você quiser, tá ligado? Aqui ninguém é fiscal do dinheiro de ninguém não, então se você curtiu e tá disposto a pagar 50 reais pelo upgrade por essas novidades que eu falei, só vai, mano. Pior seria se nem tivéssemos a opção de upar a versão de Playstation 4 e tivéssemos que comprar a versão de Playstation 5 full price obrigatoriamente, né? E já aconteceu coisa assim, não é verdade? Bom, o que eu posso afirmar aqui é que, quanto aos gráficos, se o seu hype pra versão era isso, né, e você iria atualizar só por isso, esquece, não atualize, porque eles são praticamente a mesma coisa, com um pouquinho, né, de sombreamento a mais ali, textura e tal, coisa que dependendo do monitor ou da TV, como eu falei, você nem vai notar nada, né? Então, assim, tá muito parecido com o que nós tínhamos, tá? Esteja ciente que o maior bônus aqui é o modo sem volta. Termino agradecendo você que acompanhou, que esteve aqui e agradeço também, claro, a Playstation Brasil que confiou no nosso trabalho mais uma vez e enviou em antecipado uma cópia do jogo pra que a gente pudesse trabalhar, fazer esse conteúdo dentre tantos outros pra vocês, né? Lembrando que hoje tem live do game, se já não estiver rolando, daqui a algumas horinhas, né? A gente vai fazer live dele, dos modos novos, vamos rejogar a história, vamos zerar o game de novo, tal, vamos ver, né? Eu quero trocar essa ideia com vocês ao vivo também, que eu acho interessante e você tá mais que convidado a participar, tá bom? Obrigado por tudo, beijão no coração, tamo junto, é nóis, pessoal, valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.